Bom dia, olá minhas fofuras Sejam bem-vindas a mais um dia da minha vida E eu venho aqui mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina como dona de casa Hoje é segunda-feira, é dia de trocar as capas aí As capas, os lençóis da cama, as roupas de cama E eu separei aqui, ó, esse lindo que eu recebi da Enxovais e Bitinga Faz pouco tempo que eu recebi, gente Olha essa estampa, que coisa mais fofa Então eu quero deixar essa cama bem bonitinha junto com vocês Bora lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha essa cama posta. Gente, que linda. Meu Deus. Esse jogo do lençol, como eu falei pra vocês. Eu recebi da Enxuvais Bitinga. E nós temos cupom de desconto lá. Que é lar de fofuras. Gente do céu, que lindeza. Meu Deus, eu tô apaixonada por essa cama. Ai, Jesus, que linda. Nossa. Se você gostou dessa cama, fofura, comenta com emoji. Com esse emoji que tá aparecendo na tela pra vocês. Aqui pega muita claridade ali da porta, né? Olha isso. Olha essa estampa. Que linda. Nossa, gente. Dá uma alegria de ver. Vocês não acham? Meu Deus do céu. Dá uma alegria de olhar. Minhas fofurinhas por aqui. Já tomamos café, viu? Não mostrei pra vocês hoje. Pra intercalar os conteúdos dos vídeos. Mas nós tomamos café. O Alex saiu. Eu subi lá, arrumei a cama. Filmei pra vocês. E agora vim aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na frente da minha casa, gente. Tem aqui uma calçada, sabe? E bem aqui na porta tem esse tipo uma passagemzinha, sabe? E aí o Zeus às vezes fica deitado aqui, né? E aqui também a gente entra, vem lá de fora. Então acaba sujando. Aí todo dia eu jogo uma água aqui. É esfrego, né? Bem esfregadinho. Que nem eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Que eu faço com as calçadas, né? Jogo um desinfetante, esfrego, esfrego bem. Além que o Zeus faz xixi nas calçadas também, né? Então precisa estar limpando. Aí o que eu fiz hoje? Eu joguei a água, limpei, esfreguei. E aí quando eu tava mais assim limpinho... Gente, aqui passa um trem, não estranho. Eu peguei esse cheirinho aqui, ó. Que é uau. Uau Perfumes do verde. Joguei naquele pano, peguei o rodo e passei aqui. Pra ficar aquele cheiro bom, né? E aqui ficou um cheirinho muito gostoso. O cheirinho que ficou aqui, entrou pra cá. Então, assim, recendeu o cheiro. E eu fiz uma coisa que vocês queriam muito que eu fizesse. Que era tirar aquele galão dali, ó. Tirei, gente. Agora eu vou passar um pano e colocar os enfeitinhos aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho. Olha pra onde que veio o galão, gente. Veio pra cá. Só que não tem tomada. Mas como é frio, a gente não tá tomando água gelada. Então ele veio aqui na cozinha, ó. Essa aqui é a minha cozinha. Pra quem tá chegando a primeira vez nesse vídeo, né? Essa aqui é a minha cozinha, ó. Ó, tapetinhos de cupcake. Dessa vez eu coloquei, né, gente? Que vocês sabem que eu tenho ajuda pra faxina. Então a casa tava limpinha e eu só coloquei os tapetes novos. Carninha pra fazer almoço daqui a pouco. Então ficou aqui o galão. Bora lá arrumar o cantinho do café. Vamos lá. Olha aí, gente. Deixei assim no cantinho do café. Mas dá pra pôr uma cafeteira, né? A gente tinha uma cafeteira, mas ela queimou. Então quem sabe, né? Fofuras, uma cafeteira do outro gosto. Quem sabe, né? E aí Se inscreva no canal 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 É uma coisa que a minha avó Minha avózinha Que já se foi, né? Fazia e eu aprendi com ela, ó Aí a gente solta um pouco a batatinha Tira a água Essa aqui eu cozinhei muito Mas dá pra cozinhar um pouquinho menos E coloca um pouquinho de óleo, gente Eu não tenho aquele azeite de oliva Porque a gente só usa o azeite de oliva Mas eu achei um óleo aqui que o Alex faz fogo Na churrasqueira Então eu vou usar só um pouquinho Ó, a gente coloca só um fiozinho A avó fazia isso E salsinha Por cima Pensem na delícia que fica a batatinha cozida, gente Fica muito gostosa O óleo que a avó colocava Ó, fica assim Ela fazia toda essa comidinha Na... No fogão a lenha, né? Mas o óleo que ela coloca Ó, pode ser até manteiga De repente se tiver um pouquinho derretida É pra soltar a batatinha Nossa, gente Bem a cara da batatinha da avó Oi, amor Tá quase Chegou bem na hora O que é que saiu, amor, meu filho? Tá ver fome? Tô Não deu tempo de preparar mais coisa Porque já chegaram aí Pro almoço, né, amor? Olha aí a carninha que eu fiz Carne Minha batatinha Batatinha tá muito Da sopa, né? Batatinha E vai Agora sim Ah Ah I'm looking out for my window Sounds coming up like the day before You're like a stone on my pillow Cozinha em ordem, gente Pós o almoço Já lavei a louça Deixei as coisinhas bonitinhas aqui Tudo cor de rosa, gente Tudo rosa, gente Panela rosa, chaleira rosa Tudo bonitinho E aí deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Vocês sabem que a minha mãe sempre me dá muitos presentinhos, né E olha os presentinhos que ela deu dessa vez Ela me deu um rodo Uma vassoura Essa vassoura, gente, é maravilhosa pra esfregar o chão Amei E olha só, desinfetante que já usei Amaciante Cheirinho gostoso pra deixar na casa Pra deixar a casa cheirosa Esse Uau Perfumes Até sabonete ela deu, gente, olha Sabonetinho do Boticário Muito gostoso E mais um pinho sol Nossa, minha mãe é um amor, gente Que linda, né Agora eu vou guardar lá na lavanderia Gente, agora é tarde Eu vou filmar algumas joias minhas Lá no meu Instagram das joias, né Da minha loja Jen Joy Eu vou separar algumas aqui pra mostrar o que eu tenho Como eu amo essa rotina, gente Agora já são quatro horas da tarde Já fiz as coisinhas que tinha pra fazer A caminha arrumadinha aqui, né Já gravei as joias ali em cima E agora eu vou pegar pão Pra fazer um café da manhã bem... Café da manhã não Café da tarde bem gostoso pro marido Que ele vai chegar hoje E vai dar aula ainda, né Então eu vou lá no mercado Tem um mercado aqui perto de casa Eu vou a pézinho Vou levando vocês E faço uma mesinha bem caprichada Bem linda Vamos comigo, fofura? Então vamos Eu vou pegar aqui uma botinha Minha botinha branca nem mostrei pra vocês Que jeito do céu Olha que fofinha essa bota branca, gente Eu queria muito uma bota branca Ele adivinhou? Porque eu amei demais Gente, já tô aqui no mercado Peguei pãozinho Pão de queijo E tô olhando aqui Numa bolachinha, gente Sem glúten Pra levar Pra colocar no cantinho do café Tô comendo umas coisas mais sem glúten Que não faz tanto mal pra gente, né Hoje eu não vou levar muita coisa aqui do mercado É mais isso mesmo Não vou levar muita coisa hoje Porque nós fizemos a compra do mesmo sábado Então já tem coisinha lá em casa É só coisa de pão mesmo Pra fazer o café agora Então já nós estamos tranquilos Gente, eu tô tão vermelha Por causa da minha rosácea Eu tô com espinha também Que período menstrual, né Meu Deus do céu Cheguei agora do mercado Com as sacolinhas Que eu mostrei pra vocês lá Pãozinho Vou preparar uma mesa agora De café da tarde Bem bonita Pra quando o Alex chegar Ele tomar aquele café gostoso E nós fizemos as compras do mês Como eu falei pra vocês No sábado, né Eu vou mostrar pra vocês por cima Ali o que a gente comprou Colocar uma musiquinha Só mostrar aos pouquinhos E aí já mostra em seguida Aqui a mesa Tá bonitinho Meu cantinho do café, né Eu não mostrei pra vocês No mercado Porque já tem vídeo De compras do mês Aqui Nesse mesmo mercado Que nós fomos Que é o cavalinho Aqui de Irati E daí assim Pra eu não ficar Deixando os vídeos Muito repetitivo Eu não mostrei Mas eu vou mostrar aqui Pra vocês O que a gente comprou Primeiro Chutem Quanto que deu Tudo isso Eu achei que não deu tanto, gente Deu 300 reais Todas as nossas compras Aqui eu peguei Bastante produtinho De limpeza Começando por esse amaciante Amacitel concentrado Esse amaciante Eu lembro da mãe Ela usava Quando eu era solteira Eu morava com ela Ela usava É muito cheiroso Pasta de dente Comprei aqui Alguns vejas Limpa vidro Detergente Mais um amaciante Cheirosinho aqui Comfort Um desinfetante Desse de eucalipto Girando sol Um lava roupas Também Sabão Aqui tem mais desinfetante E esses cheirinhos Que eu chamo, gente Que deixa a casa Mais cheirosa Eu amo Esse aqui o Alex escolheu E esses aqui Eu peguei um Pra dar pra mãe, gente Porque a mãe sempre me dá, né Então eu vou dar um presente Pra ela também Esse Uau verdinho Experimentem Já falei pra vocês, né É uma delícia Muito cheiroso Vou levar um pra mãe Experimentar também Que lá em Rebouças não tem Tem aqui em Irati Carninha Carne moída Morcadela Feijão E aqui a gente comprou Cinco caixinhas de leite Cebola Alho Leite de coco Vocês vão ver Dois pacotes de açúcar, gente Porque o Alex vai fazer receita Lá pra ele levar Pro escritório, né Eu vou pedir pra ele gravar Pra vocês Será que ele grava? Vamos ver Uma receita de canjica Acho que vocês chamam de munguzá Mas chamam de canjica Café Que não dá pra faltar, né Compramos de três Canela Coco Farofa, gente Pra comer com feijão É uma delícia Chá Dois pudins Pensem numa cestinha Fofa, gente Pra colocar alguns produtinhos Eu não aguentei Eu tive que pegar O Zeus andando lá fora Eita Tive que pegar, gente Chá do Alex Que ele gosta de tomar chá Aqui compramos pudim Esse pudim Ou açúcar Ele não tem açúcar, gente Mas é doce E eu gosto de misturar Baunilha com leite condensado Eu faço uma vez por semana Pra nós Fica bem gostoso Filtro Pepino azedo Arroz Açúcar A canjica Vindo pra cá Vem pra cá, gente Agora sem aquele galão Meu Deus Uma beleza, né Porque eu morri de vergonha Daquele galão Agora não tá mais Mas olha só Aqui, ó Laranja Macarrão Pepino Manga E as uvas E as coisinhas Que eu mostrei pra vocês Never thought it would be so hard I grew up without a scar Just living my life with no big worries And I've always known what I want Just didn't know what came along Finding myself a much less happy Back in the days I used to dream about one day A life so amazing Not everyone judging me Don't wanna care about them Though it hurts so bad I wanna stay wide open Cause if I shut down It just gives them right I wanna stay wide open Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh I wanna stay wide open